Rodada NBA, começando, Gabriela, mais uma vez com o Manoel, porque Carolina ainda não está 100%, nós temos que ficar com a criança entre nós. Aqui é a creche do Chua. Sério, vocês são muito fodas. São mesmo. Caramba, eu acho que a gente deveria fazer um desse por mês, só pra gente ler essas mensagens maravilhosas, e nossa autoestima, e lá pra cima. As mensagens estão lindas, são emocionantes, tem mais de 400, vai ser difícil escolher. A gente queria dar um tênis pra cada um de vocês, a ré hora é essa. Segunda, vai sair o ganhador, então vocês tem até segunda pra curtir lá o post, seguir todos os integrantes do canal Chua, o canal Chua, e deixar lá o seu comentário, que a gente vai escolher. Por que você é Chuazeiro de verdade? A gente vai ler tudo, a gente vai olhar um por um pra falar assim, esse é Chuazeiro de verdade. É isso aí, vai ser difícil gente, não fiquem bravos com a gente, que o nosso coração já tá como o nosso coração. A gente já queria ter 52 tênis, porque a gente já gostou de 52 comentários. Tem 400, mas não temos. Enquanto isso, sigam a gente nas redes sociais também, não é porque, pode ser que, ó, vou te falar que depois que esse Harden sair, tem tênis aqui já esperando. Então já começa a seguir já, se você é novo já começa, já não vacila pra você saber o que tá acontecendo, então vai rápido. Segue todo mundo, segue o Chua, e é isso aí. Banco do Houston salvando geral duas vezes. Era o duelo, Harden e McCollum, CP3 e Damian Lillard. Só que no final das contas virou duelo, Portland versus Banco. Nenê, Green e House, eles entraram e dominaram. No terceiro quarto, o banco entrou sensacional. Eu tenho aqui as parciais, o primeiro tempo foi 24x6 de parcial e no segundo tempo 25x5 no terceiro quarto, ou seja, é bom quando o banco chega e resolve pra você, né? Sem dúvida, e o Nenê fez 10 pontos. Fez 10 pontos, deu um tocaço ali, maravilhoso. Nossa, ele roubou uma bola, roubou a bola na saída do outro time, do time de Portland, roubou e fez a dunk. Foi incrível. Enterradinha que nem eu enterro. É, Bruno, então vai ser seu próximo Bruno na missão. 37 pontos. Enterradinha do Bruno. 37 pontos do banco, sendo 10 só de Nenê Hilário, temos o Brasileiro aí voltando com tudo. E o Houston precisando dessa vitória, porque enquanto a gente acha que é um duelo de Houston contra Portland, que é aquele... Não, o Houston precisa ganhar, porque o Houston é o penúltimo da Conferência West, então ele precisa de vitórias. É isso mesmo. O Harden fez 29 pontos, o CP3 e um triple double. 11, 11, 10. 11, 11, 10, mas não tava bem nos arremessos. Mas fez o triple double, que a função dele é o quê? Armar o time. Você já fez o triple double? Eu já, fiz uns 5 já. Então! Vamos falar agora de uma coisa muito importante, Manoela. Fala aí. Vou falar direto, olhando... É? É isso mesmo, você descobriu. É o Climba. Climba ganhou, Manoela! Nossa! Climba ganhou, Manoela! É! Climba ganhou! Climba ganhou do New York Knicks, Gabriel! Tô feliz. Eu também tô muito feliz. Mano, é... Entendeu? Foi, foi totalmente isso que isso. Também, mas isso nem tanto. Eu achei que ele jogou bem mais ou menos. Foi. Mas você viu o lance final? É, então. O que você achou? Não tem nem palavras pra explicar, né? É, eu também achei tudo isso. Então, aqui, ó, eu deixo, eu nem vou comentar. Esse é o Rodalembeia, amigos. Esse é o Rodalembeia maravilhoso. Só aqui, no Chua, você encontra essa diversidade. Crianças, bebês, opinando sobre basquete. Eu quero ver você achar, em qualquer lugar, em qualquer canal de basquete, isso. Não tem. No mundo, no mundo. Acha e me manda. Fala assim, olha só, tem um bebê opinando sobre basquete. Você não acha. Não precisei nem falar que no final o Knicks teve a chance de empatar a prorrogação, mas o Lerner se pegou porque ela acabou de comentar. Hornets e Pistons. Mano, eu só quero só falar um lance desse Charles, que o nosso, o dono do time tava lá, né? Quem é o dono do time? Michael Jordan. Tava sentadinho vendo o jogo, e aí, um jogador deles que sair, já tava acabando o jogo, ele saiu antes, o Michael Jordan falou assim, não acabou o jogo, volta lá. Mano, você não sou o Michael Jordan, mete uma bronca assim, aí o cara, não sei o que, eu tava imbeciado, ele falou, volta pro jogo, não acabou o jogo. Espeito, robo. Imbecil, não falou imbecil, é o que eu tô falando. Mas ele falou, imbecil. Imbecil. Foi isso que ele usou, né? God damn it. God damn it. Você viu o que Thierry Henry fez? Vem, vou ter teu olhar. Foi a mesma coisa, você não sabe, Thierry Henry, ex-jogador francês, fenômeno. Tava na coletiva de imprensa, e aí tem um moleque, molecaço, aí o moleque também vai fazer a mesma coisa. Moleque levanta e deixa, tipo, a cadeira puxando pra trás, e aí sai. Aí Thierry Henry vai passar, ele... Cheio. Não, que cheio. Cheio não, é tipo, olhei só. Não, mas eu acho que ele chama, não sei, não dá pra ouvir. Porque o moleque vira, porque o moleque tá de costa pra ele. Aí o moleque vira... Vira porque o técnico não seguiu ele, ele falou o que tá acontecendo. Daí o técnico só olhou assim, ó. Ele volta um monte de ruro. Sabe o que aconteceu, mãe? Só olha pra você assim? Você treme todo. Aí ele veio aqui, o bonitinho, colocou a cadeira. Exatamente isso. Mas falando do jogo, é a sexta derrota seguida do Detroit Pistons, Gabriela. Ah, então, tá difícil, né? Do Detroit. Quem resolveu este joguinho foi o Jeremy Lamb, que fez a bola no final, mas o Blake Griffin foi um dos destaques da partida. Com 26 pontos, 10 rebotes e 7 assistências. Qual o lugar deles no... O Pistons, eu vou explicar. O Pistons tava ganhando uns 3 quartos. Chegou no último quarto, teve um apagão. Foi 26 a 14 o último quarto. Mas tá em sétimo, tá bom. Mas 6 derrotas seguidas, Gabriela. Mas tudo bem, mas a conferência leste, aquele negócio que pode perder tudo. Tá tudo certo. É, tá tudo certo. Toronto e Golden State Warriors. What? O Jeremy Lamb voltou, né? Mano, voltou. Tava sem Kawhi Leonard, sem metade do time. E o Kyle Lowry falou, vou dar aqui que eu passei o rolê. Bateu no... Mano, o time completinho do Golden State... É, eu sei. Continua. Kyle Lowry, 23 pontos. E o Ibaka, 20 pontos e 12 rebotes. Mano, sério, tô muito feliz. Toronto nem tomou conhecimento do Golden State Warriors. Nem sei o que aconteceu, gente. O Golden State Warriors virou um time normal. Ele conseguiu virar um time normal. E desde 2004, o Toronto não ganhava do Golden State na casa deles. Ou seja, sério o Golden State? 14 anos. Sem o Caio Leonardo. Tá entendendo? Tipo... Eu acho que eles entraram falando assim, vamos ganhar. Será que o Caio Leonardo é que nem... Será que o Caio Leonardo é que é? Não deve ser, né? A gente tá inventando. Toronto e Clippers. O Toronto ganhou de novo. Mas o Toronto tá assim. Mano, 123 a 99 de novo. Sem Kyle Lander, do Largo, 21 pontos. E o Ibaka, 29 pontos. O que que é isso? Não queria ser chata. Mas a gente já viu esse filme antes. Tô aqui pra ser essa pessoa pra dizer... Mas tá diferente. Eu preciso falar... Nada morre na praia. Eu preciso falar que tá diferente esse ano do ano passado. O Toronto tava jogando bem ano passado. Quero um vetor outro jogo. Mas o Toronto tem 7 derrotas em 30 jogos. Incrivelmente. É a melhor campanha deles. É a melhor campanha deles na NBA. Parabéns. Tô impressionada. 52% de acerto nas bolas. Será? Mas a gente vai melhorar. Se manter, tá bom. Saudades de Rosa. Nossa, Bruno. Essa foi no coração, hein? Por que você fez isso? Essa foi no coração, hein? Mas que... Nossa. Essa foi... Essa foi no preto de luto. Essa foi no coração, meu amigo. Que isso? Perguntando pros torcedores do Toronto. Se eles sentem saudades de Rosa. Nossa, tô putaços. Putaços. Vai. Boston e Washington. Overtime. Eu queria falar porque teve um overtime nesse jogo. O Cari Eri jogando muito. Metendo duas bolas de três essenciais na prorrogação. MVP. 38,7 assistências. Cari Eri, você joga muito. Parabéns, saudades. Beijo na família. Beijo no coração. Sem. Sem o Al Harford, o Gordon e o Jamie Brown. Ganharam as últimas sete. Só pra você ter uma noção, eles já surgiram das cinzas. Ganharam sete jogos seguidos. Mas eles... Sem. 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 Essa é uma referência, hein? Essa é uma referência. Temos uma referência nesse canal, Chua. Deixa nos comentários. Essa referência é muito legal. Ah, é muito legal. Essa referência é muito boa. É ótima. Gostei. É muito real essa referência. Parabéns pela sua referência. Foda. Foi muito foda. Sua referência foi muito foda. No momento exato, usou uma referência foda. É. Sou bonita às vezes. A gente comentou que o Boston ainda ia aparecer, né? É, então. Tava na hora. Não tava, né? Apareceu. Não. Tá tranquilão. Vai levar esses playoffs aí. Segundo colocado. Gente, olha essa cena. Seria maravilhosa de gravar. Oklahoma e Nola. Você sabe que Pelicas é um dos melhores ataques da NBA e ao mesmo tempo é uma das piores defesas? Não, faz todo sentido. Porque não ganha. Porque não ganha. Não adianta você só meter bolinha, sendo que você tem que também marcar. É uma constatação simples. É tipo uma coisa meio ridícula de se falar, mas as pessoas esquecem que tem que marcar. Ó, eu vou deixar você falar sobre esse jogo, mas eu tenho um comentário, eu tenho dois comentários que eu queria falar dessa partida e eu deixo você comentar sobre o Oklahoma. Eu queria falar sobre o Pelicas, que é Anthony Davis ainda continua jogando muito com seus 44 pontos e 18 rebas. E ele tem 37 minutos de média de jogo. Ele joga 37 minutos, mas assim, é muito jogo. Eu lembro de um cara assim ano passado, que chegou a não sair de quadro. Quem era? Lebrão James. Lebrão James. Lebrão James e Inclíduo. Mas levou o time pra final, né? Exato. Mas o que eu queria falar é que além de Anthony Davis, nós tivemos a participação de Julius Randle. Nossa! E? De quê? Drew. De... Vai! Vai que os seus anjos estão com saudade. Holiday! Celebrate! Holiday! Ó, vou fazer uma polêmica. Fala, faça, faça, fala, fala. Tô achando que o Ashbrook não queria muito jogo. Essa partida ele tava estranho, né? Não queria chutar bola, não. Estranho, né? Tava meio, acho que, putinho. Será? Será que tá acontecendo alguma coisa? Tava estranho. Em OKC? Em OKC? Só porque agora eles são líderes? Eles são ainda líderes? Não, agora quem é líder é o Golden State Warriors. Puta, letra. Não, é o Denver. Desculpa. É o Denver. Mudou ontem. É o Denver. Eles perderam, virou o Denver e o Golden State é o segundo. Ou seja, a conferência leste que a gente... Mas a conferência leste é a NBA, né? A Liga 2, que é a conferência leste, tá mais tranquila. Brooklyn Nets e Filadélfia! O Brooklyn venceu as últimas três, gente. Toronto, New York e Filadélfia. Brooklyn tá vindo muito bem. E aí veio o cara do banco, que eu não vou saber falar o nome, porque é uma sopa de detrinha de The Weedding. The Weedding? 39 pontos veio do banco. O Embiid ainda me solta a frase assim, é impressionante como a gente pode transformar qualquer ala em Hall of Fame. Achei bem intenso. Achei intenso aí, viu, Embiid, falar um troço desse. Eu acho que ele deu uma cutucada em alguém. Eu acho que deu, mas cala a boca, você perdeu o jogo, né? Mas será que ele não falou pro... Não, ele tava falando do The Weedding. Então, como o time dele não marca bem... Não, não defendeu, exatamente. Então, e aí o time dele acaba fazendo qualquer... Críticos de plantão falaram que o Brooklyn tava jogando esse jogo que eu vou descer. Só com a lua de três. Que é um jogo do Popovic que ele fala que tá chato pra caralho, né? Mas tá certo, Popovic tá certo, gente. Tá chato pra caralho. É efetivo? É efetivo. Ganhar jogando. Ah, eu não acho que é chato a bolinha de três. É um recurso, Guto. Mas só de três, Bruno, não tem mais nada. O esporte vai inovando. É, eu sei. Antigamente o esporte era embaixo do garrafão batedor. É. Hoje o esporte... Aí é o que aconteceu. Alguém descobriu que existe outras áreas pra fazer. É, só de três. Daqui a pouco vai todo mundo saber proteger muito bem a de três. Você vai falar assim, agora vai ou vai um método, mas não vai mais, porque já é mais de um método pra trás. Não, vai saber marcar melhor a de três. Ah, não, Bruno, mas é foda, cara. Mas tá... Às vezes o cara é muito preciso, o cara... Vai marcar o Curry. Então. Você marca o Curry, o Curry mete a bola onde ele quiser. Mas você tá falando isso de um cara que já é mais velho, que ele aprendeu e caras que nunca marcaram o cara bem. Don't it. Lillard. Exato. Tá todo mundo aí metendo bola. Inova. Sempre inova. Sempre muda. O esporte sempre muda. O esporte é uma mudança constante. Que bonito, né, Bruno? Só falando... Pegando aí o gancho do Popovic, que ele se tornou o quarto técnico mais vencedor da liga, passando o Pat Riley, o grande, o glorioso Pat. Eu já queria fazer um comentário que o Phoenix Suns está ameaçando mudar para Seattle ou Vegas. Pra ver se também dá um up no... Caso eles estão pedindo um subsídio de 150 milhões de dólares para o governo, está sob votação para eles melhorarem o ginásio, a arena. Adiaram agora a votação e o presidente já falou... E aí? Vai ficar adiando? Então vou embora daqui. E aí teve uma votação na cidade perguntando se eles acham que tinha que usar dinheiro do governo pra isso. E mais de 50% da população falou que não deveria usar o dinheiro. Polêmica. Também o Phoenix não traz alegria nenhuma pra cidade. É, tem que ganhar. Acho que desde 2009 que o Phoenix não vai pros playoffs. Então. Essa foi a verdade da NBA, eu vou deixar a Manuela terminar. Aqui tá a legenda do que a Manuela tá falando, é isso aí. Falta só agora compartilhar agora. Fala. Fala, compartilha. Gente, é impressionante. Ela parece o Edward do Crepúsculo, porque ela é tão branca que ela reflete mais do que vocês, entendeu? Ela é... Ela reflete a luz. É isso. As palavras da Manuela foram ditas. Amamos vocês. Tchau. Tchau. Tchau.